Pensa num estado em crise, pensa em pessoas que estão no meio de uma pandemia, perdendo entes queridos, com bares e restaurantes e comércios e indústria, tudo fechado. Qual que é você junto uma equipe? Você junto uma equipe econômica, você junto uma equipe de saúde, você junto uma equipe social, você reúne o seu conselho, você tem acesso às mentes mais brilhantes do país. E você tem a possibilidade de fazer alguma coisa enquanto poder estatal nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Qual seria a última coisa que você pensaria em fazer para tentar estimular a população, dar um alento, um estímulo econômico, um estímulo social, ou quando tem tanta gente... Imagine só que você está vendo recorde no índice de desemprego. O que você faria? Você está lá com os caras mais gêmeos que você pode imaginar, qual que é a decisão, a última decisão que você tomaria? Foi justamente essa decisão, aumentar imposto, que o governador João Doria decidiu tomar. E isso, eu sei que o Arthur já obstruiu lá o aumento de imposto, é papel do deputado estadual fazer isso, não é papel do deputado federal, mas não tem como não falar sobre esse aumento primeiro. Que qualquer aumento, se fosse 0001, já seria absurdo pelo momento, pela ocasião e pelos setores afetados. Mas a gente está falando de um aumento absurdo de tributação em praticamente todos os setores que você vai sentir na ponta. Inclusive, vou até pedir para o editor colocar na tela, o Poder 360 fez um excelente levantamento sobre o quanto esse aumento de impostos vai fazer com que você, na ponta, pague mais caro pelos produtos que você compra, principalmente no supermercado. Você tem um aumento em energia elétrica para estabelecimento rural, insumo, ração, adubo, agropecuário. Então o agro está sofrendo muito em São Paulo com esse aumento abusivo do dói. Carne, leite, equipamento e insumo para cirurgia, para cirurgia. Agora, imagina que você tem um problema de saúde, que você não pôde fazer uma cirurgia porque teve a pandemia e o hospital basicamente se transformou num acampamento de guerra para atender os afetados por essa pandemia. E aí, depois de todo esse tempo que você ficou sofrendo com a sua doença porque não pôde fazer uma cirurgia eletiva, quando você vai fazer, você toma uma paulada na conta porque o governo decidiu aumentar. No meio de uma pandemia, o que você vai fazer? No meio de uma pandemia, o cara ficou um ano sem poder ser atendido, o cara ficou um ano sem poder fazer a cirurgia, o cara ficou um ano, sei lá, com problema no rim, com problema no fígado, com problema no coração, com problema na coluna. O cara ficou um ano sofrendo, igual um desgraçado. Ele não vai fazer a cirurgia no hospital público ou porque a fila é muito grande, ou porque a qualidade do serviço público na nossa cidade é uma porcaria. O cara já é saqueado, já é saqueado institucionalmente todos os dias para pagar por um serviço público que ele sequer vai usar porque a qualidade não corresponde àquilo que ele paga. Aí, o que o cara tem que fazer? Ele vai pagar um convênio privado. Aí, quando o cara vai pagar um convênio privado, no meio da pandemia, o governo vai lá e dar uma paulada de 14% de aumento para ele. Qual que é a justificativa disso? Qual que é o fundamento por trás disso? Não parece um negócio muito irracional? O cara precisa ser um maníaco para fazer isso. É o coringa do governo que está lá quebrando tudo e vendo se está a pegar fogo. Porque aumentar imposto de comida, de leite, de carne, de insumo para cirurgia. Insumo para cirurgia. Vamos continuar. Medicamento para AIDS. Cara, puta que pariu. Medicamento para AIDS, cara. O cara já está com uma doença que ele vai ter que conviver a vida inteira com essa doença, que não tem cura. Que compromete o sistema imunológico do cara. Compromete o sistema imunológico no meio de uma pandemia. O que você vai fazer? Eu vou aumentar o imposto. Primeiro que nem imposto deveria ter medicamento. Nem imposto deveria ter. Aí, o sujeito ainda vai lá e vai aumentar. No meio da pandemia, o que eu vou fazer? Eu vou falar com o cara que tem AIDS. Eu vou fazer ele pagar mais imposto do remédio. Vamos lá. Lâmpada, luminária, trator, máquina e equipamento agrícola, máquina para construção, ampliação de usina elétrica, óleo diesel, etanol, gás natural, barra de aço e ferro, serviço de comunicação, TV por assinatura, call center, rádio chamada, textos, couro, calçado, várias coisas. Panel de madeira, móveis, assentos, colchão, escova de dente. Então, cara, da escova de dente ao remédio, ao insumo para cirurgia, ao arroz com feijão e o leite com café que você toma aí a todas as manhãs. Tudo vai ter aumento de imposto. É uma bizarrice. E não tá tendo uma repercussão que deveria ter. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Não é novo esse aumento. Esse aumento foi aprovado, se eu não me engano, no ano passado. Mas eu tô fazendo porque é impossível que as pessoas não estejam falando sobre isso. Um aumento de tributação no Estado no meio de uma pandemia. E ainda, o governador ainda tenta jogar a culpa da pandemia pra bar e restaurante que estavam seguindo os protocolos. Que estavam seguindo... A grande maioria dos bares e restaurantes estavam seguindo os protocolos. E vamos lá, tem duas hipocrisias aí. A primeira hipocrisia é você fechar bar e restaurante quando a própria classe política, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, só faltava um deputado montar no outro, e tão lotado que tava o plenário. E a outra hipocrisia é você não ter um combate efetivo a pancadão ilegal. Ou seja, quem tá cometendo crime, quem tá na ilegalidade, beleza. Isso aí, bora ter um lucro. Agora, o cara que tava seguindo o protocolo aqui, e aí que vai seguir o decreto? Porque é um restaurante, é um bar que segue a lei, vai ser prejudicado. Quem segue as regras do jogo, quem defende a legalidade, mesmo quando discorda do mérito da lei, vai ser prejudicado. E o cara ilegal... Nenhuma grande ação efetiva pra combater? Isso é bizarro, isso é absurdo. Aí você me diz, pô, quem vai... Qual que é a razão por trás disso? A razão é muito clara. É o pensamento tradicional do cara que ocupa um cargo no executivo, que é o quê? Eu vou fazer caixa, eu vou arrecadar, eu vou pegar dinheiro do pagador de impostos durante três anos. No último ano de mandato, eu vou entregar meu amigo até a mãe do pagador de impostos vai estar asfaltada, vai estar com mão dupla, vai estar com semáforo, acostamento. Vai ter um viaduto passando em cima da sua cabeça, carro voador, hospital, um rio Tietê limpo, rio Tietê vaporizado, desanilizado num purificador de água. Não, eu vou entregar tudo, linha de metrô, de trem, vou entregar o trem bala, o trem que não encosta no trilho, o trem voador, vou entregar aerotrem, vou entregar o Levi Fidelix embalado num aerotrem, com o raio e capeamento de uma rodovia. Vou entregar tudo no último ano pra falar, olha só como eu trabalho, olha só como eu sou um bom gestor. Mas no final, o que o cara fez? O cara só fez o que o Maluf fazia, pegava tudo o dinheiro do povo e tacava ali obra no último ano de mandato. É isso, é o plano dele pra se catapultar em São Paulo, pra sair a presidente da república e eleger o seu candidato a governador, quem quer que seja. É um negócio, é um cálculo eleitoral primeiro, que não funciona mais hoje em dia, não funciona. Não funciona primeiro porque as pessoas hoje estão muito mais preocupadas, principalmente numa eleição majoritária, em saber o que pensa, qual é a visão de mundo do candidato, qual é o caráter, o histórico dele. E o histórico do Dória de não ter palavra, o histórico de Dória não cumprir promessa. Mas largou a prefeitura de São Paulo com a desculpa de, ah, não fui eu que quis, foi o PSDB, que a população que me levou ao cargo, ah, que população me levou, que desculpinha, a população me levou pro cargo. O PSDB estava lá me impressionando, ele que pediu a carta do PSDB pra usar de desculpa. Então, se tem, aliás, tem um ponto do Dória que é positivo, ele é o único homem capaz de unir bolsonaristas e petistas. Os dois odeiam, então, junta todo mundo, se tem uma unanimidade no Brasil, chama-se João Dória, ninguém gosta. E no meio da pandemia ele vai aumentar imposto, é um negócio bizarro. E pior, a Assembleia Legislativa age como puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, não tem independência nenhuma, nunca derruba veto, leis próprias de deputados, putz, praticamente não aprova nenhuma, é só despachante de luxo. Pá, carimbo, governador mandou carimba, governador mandou carimba, mandou carimba. E enchendo a prefeitura deles lá, pá, estourando de gasto. Tudo com seu dinheiro pra preparar a campanha. Agora, alguns deputados estaduais vão sair pra federais, outros, né, vão continuar ali estaduais na base do governador. Enfim, é uma bizarrice e isso precisa ser dito, isso precisa ser divulgado, porque é um senhor que tá fazendo car... Porque pode ser que tenha gente que ainda caia nesse papo. Vai chegar 2022, vamos chegar no ano que vem, não tenha a menor dúvida de que o Dória vai entregar grandes obras maravilhosas. Agora, tudo isso, lembre-se que tudo isso foi às suas custas, no momento em que você mais precisava de um parcelamento de tributação, de uma diminuição, de uma isenção. No momento em que você mais sofreu, no momento em que você mais penou pra sobreviver, o governo do estado tava lá pra tirar dinheiro do seu bolso pra fazer eleição pro governador. Beleza? Um abraço. Um abraço.